Quando vejo essa estrada A distância nos separa Vem saudades de você Num volante imaginando Cada curva ultrapassando Pensamento é só você Na distância a miragem Lá na frente a sua imagem Mas eu tento alcançar Quando o tempo corre solta Não vejo a hora da volta Pra de novo nos amar No meu canto eu não esqueço Do sabor daqueles beijos Do calor dos bons momentos Arrolar na cama doidos Nosso amor louco e afoito Não tem fim no pensamento Ai amor A saudade faz sofrer Essa estrada não tem fim Se a distância enorme assim De saudade vou morrer Ai paixão Sou saudinha de você Pois me diz a consciência Que a saudade é a ausência Da presença de você Ai amor A saudade faz sofrer Ai amor Essa estrada não tem fim Se a distância enorme assim De saudade vou morrer Ai paixão Sou todinha de você Pois me diz a consciência Que a saudade é a ausência Da presença de você Ai amor Ai amor A saudade faz sofrer Essa estrada não tem fim Se a distância enorme assim De saudade vou morrer Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Obrigado.